Boa noite, amigos, boa noite! No ar, Calouros Realistas, um programa onde você deixa de lado esse sonho tolo de querer ser um Roberto Carlos ou uma Maria Betânia e venha aqui exercer a sua profissão. Sim, aqui você canta pouco e trabalha muito. Vamos trabalhar porque o Brasil precisa de trabalhadores. Vamos chamar o primeiro candidato, Dona Florinda. Palmas para a Dona Florinda. Como é que é a Dona Florinda? Tudo bem? Boa noite, Sr. Silvio. Boa noite. O que a senhora faz, Dona Florinda? Bom, eu lavo roupa para fora. A senhora lava a roupa? Então vamos até o tanque, faz favor. Vamos aqui no tanque. A senhora vai lavar o quê? Bom, eu vou tentar lavar do patrão e da patroa duas camisas, três toalhas de rosto e um par de meia. Isso, ótimo. Pode começar. A roupa já está de molho. Manda a brasa. Viu que era essa roupa limpinha. Vamos ao segundo candidato. Mas, espera aí. E eu não vinha cantar aqui? Primeiro lava a roupa, tolinha. Depois você canta, tá? Tem tempo ainda. Vai lavando que eu quero essa roupa limpinha até o final do programa. Segundo candidato. Segundo candidato. Muito bem. Vamos aplaudir. Oi, Sr. Silvio. Muito bem. O senhor é o seu Nicolau Caneteiro? Sou, sim, senhor, Sr. Silvio. O que o senhor faz, hein, Sr. Nicolau? Bom, Sr. Silvio, o negócio é o seguinte. Eu anoto assim o palpite da rapaziada, né? Por isso que eles me chamam de Nicolau Caneteiro, né? Porque eu vou anotando assim o pedido que eles fazem. Ó, quem aposta na minha mão, ganha sempre, Sr. Silvio. Ah, Davi, o senhor é bicheiro. Bom, eu sou corretor zoológico, né? Sr. Nicolau, bota macaco na cabeça. Macaco na cabeça. Cerca pelos sete lados. Pois não, Sr. Silvio. Olha, quem quiser fazer uma pezinha, todo mundo aí do auditório, todo mundo aqui fazendo uma pezinha com o Sr. Nicolau. Vamos ao terceiro candidato. Espera aí, Sr. Silvio, mas não vou cantar, não. Vai cantando umas dezenas, rapaziada, depois tu canta. Sim, senhor. Terceiro candidato, Dona Valéria. Dona Valéria. Mas a Dona Valéria... Que beleza, né? Boa noite, Sr. Silvio. Boa noite, Dona Valéria. Dona Valéria faz o quê? Ah, aquilo tudo, Sr. Silvio. É, já comecei a me interessar, mas aquilo tudo o quê, Dona Valéria? Ah, eu sou massagista. Massagista? Ah, então começa aí, me dá uma massagem que eu tô precisando. Ah, mas eu não canto? Vai cantar depois, canta um negócio no meu ouvidinho, faz uma massaginha aí, vai. Mas como é o Sr. Silvio? Nós não vamos cantar, não é? Vocês querem cantar? Então vamos cantar o parabéns pra você que é dia do meu aniversário. Vamos lá. Parabéns pra você. Trabalhando, todo mundo trabalhando. Tchau, tchau. Todo mundo trabalhando. Vamos lá. Todo mundo trabalhando. Aos anos 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 anos, anos 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 Obrigado.